Recentemente viralizou em todo o planeta o presidente americano Joe Biden estendendo a mão para cumprimentar o Gasparzinho, não tinha ninguém Não tinha ninguém Hoje o Lula repetiu a cena, deu um tchau Ninguém devolveu um tchau de volta para o Lula Olha, olha, acuenda, presta atenção, olha Rapaz, cri, 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 cri Agora eu quero dizer, vem aqui o negócio É isso aí, Teresina É isso aí, Piauí Vocês ouviram o que eu disse ontem Fiquem em casa Guardem suas carteiras Porque o chefe do crime organizado Ex-presidiário Estaria aqui hoje, ele veio Só o grilo Cri, cri, cri Nada